E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje mais uma jogatina básica aqui do nosso Pokémon GO. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar capturar o que der para capturar, porque eu estou parado em casa mesmo, pouco vai aparecer, já apareceu até um aqui, já vou capturando, agilizando-se eles, vai que foge, né? Que é um, como é que é o nome do seu? Dunsparce, é uma imundícia, mas é o que tem no momento. Vamos tentar fazer algumas evoluções e algumas batalhas e também mostrar aos nossos amigos o nosso número de amizade, quem quiser nos adicionar no Pokémon GO, fique à vontade, pessoal. O Dunsparce já foi capturado, conseguimos realizar isso numa jogada só, então ganhamos mais um pouquinho de pontinho de experiência, ganhamos mais 50. Beleza, este aqui não tem evolução, né? Só dá para deixar ele mais forte, mas quando eu não tenho quantidade suficiente para isso... Beleza, vamos mostrar nosso companheirinho aqui também, que é o Charmeleon. Em dia de chuva não é bom para ele, né? Mas vamos brincar aqui com ele, vamos brincar um pouquinho com ele para ganhar uns coraçãozinhos, que volta e meia isso aqui também é missão, isso também ajuda, interagir com o nosso companheiro é sempre bom para ele. Olha aqui, rapaz, olha aqui, eu estou gravando aqui, rapaz, vou até mostrar para vocês, olha ali onde eu estou, eu estou ali, eu estou ali, viu? Vou tampar aqui para deixar a tela preta, para ficar a gravação mais bonitinha, vou fazer com a sequinha na barriga dele, faz ver se funciona, aí ficou faceiro, né, moleque? Agora vamos dar umas frutinhas, as frutinhas é bom para alimentar nosso companheirinho, mas também é uma missão, a gente tem que dar pelo menos umas duas, três frutinhas de tempos em tempos para ele ficar feliz e aumentar os coraçãozinhos dele. Isso aqui são missões e também é uma interação, né? O Charizard é nosso... para quem é da época, ele vira tipo um Tamagotchi, quem é da época do Tamagotchi, que literalmente era um amiguinho virtual. Claro que o amiguinho virtual está mais para Digimundo do que para Pokémon, vocês entenderam as referências. Beleza, o companheiro juntou-se a sua aventura, já alimentei ele e já brinquei com ele um pouquinho, eu não uso ele em Lutz, porque ele é muito fraco, né? Tadinho do Charizard. Opa, Charizard não, do Charmeleon, um dia quem sabe o Charizard. Já capturei quem eu tinha aqui na mão, não tem acho que mais nenhuma missão próxima para fazer, vamos até dar uma espiadinha nas nossas missões, às vezes dá uma bugada, tá, pessoal? Não repare. A princípio eu não tenho uma missãozinha pronta aqui, eu estou fora de Pokéstop, pegaram cinco Pokémons. O próximo que eu pegar eu já faço uma missãozinha em Pokébola e aqui missões mais complexas. Ó, Charmeleon deu as cara. Na chuva, sai daí, rapaz, vai apagar teu rabo. Beleza, próxima parte agora, pessoal. Vamos ver os nossos amigos primeiro. Quero ver, meus amigos. Temos o nosso amigo Elefacete, o Brohob, e a... como é que é o nome? É Psyche. Joga um Pokémon GO, eles enviam presentes, eu envio presentes, assim todo mundo sai ganhando. Olha aqui, eu vou ganhar um presentinho e já vou enviar um para o Brohob. Já está nível 32. Já estão níveis mais elevados do que o meu, nem sei que nível que eu estou. Não repare que às vezes dá uma bugadinha, tá, pessoal? Isso aqui, ou vai bugar aí ou vai bugar aqui. Não se percam aqui no canal, vocês sabem que a bugagem aqui... Isso a gente consegue garantir. Que a bugagem a gente garante. Beleza, amizade fortalecida. Vamos mandar um presente para o Brohob. Que é a partir de onde a gente passa, né, os Pokestops. Vamos ver um Pokestop bacana. Olha aqui, rapaz, esse aqui combina com o Brohob. O boneco de pano, o grafite. Tem vários grafites aqui na minha cidade, gravata aí. Então é legal, tem um que parece uma galinha pintadinha, mas tudo bem. Agora vamos, já mandamos um presente para o Brohob. Vamos para o Elephacet, nosso amigo, que nos sugeriu o jogo. Foi até melhor do que eu pensei o resultado, né. Olha, mandou um grafite lá da cidade dele lá também. Grafite é Cachoeira. Aqui nós vamos ganhar aqui. Ganhamos uma hiperpoção. Pokébola e Poeira Estelar. Stardust, para quem joga os... No Game Boy. Olha ali, rapaz, o Tiranitar violento, protegendo a retaguarda do Elephacet. Vamos mandar um presente para ele também, pô. Vamos mandar ali, vamos escolher... Escolher um que não seja de igreja, né, poxa. Aqui, academia ao ar livre. Aí, rapaz, academia ao ar livre. Eu gosto de ir nessas academias para brincar, não faço academia de verdade. Beleza, sou bem criança nessa parte. A Psiquê mandou aqui. Psique, o Psiquê, não conheço pessoalmente, mas o Elephacet me recomendou, tá, mais do que aceito. É o mesmo grafite da Cachoeira. É um ponto bom lá então, hein. Ponto bom de Pokéstop. 10 pokebolas e poeirinhas estelares. Show de bola. Vamos mandar um presentinho para ela também. Assim a gente fortalece a nossa amizade. E, ó, tem um gairo dos rapazes. Eu tenho o Charminho, né, mas é porque eu gosto do Charminho mesmo. Vamos ver o que a gente sabe. Aqui tem muita igreja, né. Aqui é a pracinha. Aqui é a praça, rapaz. Praça da Morada do Vale 3. Lá dá para catar bastante coisa. A gente saiu a caminhar esses tempos. Tava um tempo bom. Conseguimos pegar bastante coisa. Beleza, já mandamos e recebemos presentes. Quem quiser... Ah, quem quiser me adicionar como amigo. Deixa eu mostrar meu número aqui de amigo. Eu nunca sei. Como é que é adicionar amigos. Acho que eu tenho que perder esse aqui. Ali meu número, ó. 0391 23 13 45 33. Digita esse código. Manda a solicitação que eu aceito na hora, rapaz. Aqui não tem ruim. Quanto mais, melhor para todo mundo. Beleza, agora sim vamos para as evoluções. Vamos ver o que eu tenho disponível já para a evolução de Pokémon. Vou até mostrar no meu time. Dei uma melhorada boa no meu time. Uns até demais. Por exemplo, temos um Metagross. Esse aqui eu peguei numa missão especial. O Flareon. Eu só poderia fortificar ele. A Rhea, que é um Pokémon dos Eves. Spark, que também é um EVE. É a Rapidash. Nós evoluímos a nossa Ponyta. Temos um Pinsir. Wigglypuff já é evolução, né? Então não tem mais outra forma. Mais um Pinsir. Depois eu tenho que armazenar ele. Esse Duns Parse também eu tenho que armazenar. Heracross. Adoro Heracross. Acho que porque o Ash tinha um deles. Por isso que eu gosto dele. Vamos passar para o próximo. Chatu eu peguei numa missão também. Um Psíquico bem bacaninha. Chatote. Vaporum já é uma evolução. Charmeleon falta ainda, né? Precisa de 100 doces para virar um Charizard, que é o que eu quero. Tenho só 37 por enquanto. Scraggy também peguei numa missão. Ele é dureza, rapaz. Bem treinado, ele é bom. Essa aqui, a Misdrevolve, eu preciso de 100. Eu só tenho 23 ainda. Estou meio longe. Volbitch não tem evolução. O Houndor. O Houndor é legal. Virou Houndor. Mas eu só tenho... Eu preciso de 50. Eu só tenho 11. Mucural, 100 para evoluir. Rapaz, estou longe. Só tenho 11. Tédio Ursa, eu preciso de 50. Tenho 15. Eu acho que algum dá para eu evoluir. O Koffing para virar Wheezing, eu preciso de 50. A Roselle, eu preciso de 100. E a Pedrinha de Sinnoh, mas a Pedrinha de Sinnoh tem bastante. O Sableye, não tem outra forma. O Tangela, sei lá como é o nome dele. Para evoluir, eu preciso de 100. É bastante. Bailief. Eu tenho a evolução da Shikuri. Essa aqui eu já capturei Bailief, tá, pessoal? Não deixei de evoluir ela para vocês verem. Eu preciso de 100 para ter uma Meganeon. Totodial. Tenho 19. Falta pouco. Mais 6 eu consigo. A Arbok, eu já capturei evoluindo. Na verdade, esse aqui que captura foi outro. Eve. Temos um Eve para capturar agora. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, é bom a gente conferir o nome certo do Eve para poder evoluir no Espeon. Porque esse é o que eu quero agora. Eu já tenho o Flareon, o Vaporeon, o Jolteon e o Glaceon. Então, vamos mudar aqui o nome. Como é que é o nome do... É Sakura. Sakura, enfim, sei lá. Para virar um Espeon. Que nomezinho, hein? Quem gosta de Naruto reconheceu. A Sakura, na verdade, é o nome das flores rosas. Porque milhões de animes tem uma Sakura, o Sakura. Que é o nome da pétalazinha rosa das árvores que aparecem na primavera japonesa. Vamos evoluir o nosso Eve no Espeon. Que eu adoro ele. Acho muito, muito bacana. Ok, pô? Foi ou não foi? Aí, vamos... Já brilhou ali. Vocês podem ver que quando o Eve, ele não tem o nome certo, é aleatório. Ele aparece um ponto de interrogação. Eu tenho outro Eve. Vocês vão ver depois. Ele aparece um ponto de interrogação. Vamos conferir essa evolução do Eve em Espeon. Daí já teremos o Flareon, o Jolten, o Vaporeon, o Glaceon e o Espeon. Teremos uma mão cheia de eves. E o próprio Eve, né? Eu quero deixar um evezinho também guardado. Só para garantir. Espeon. Qual é que vai ficar o poder dele? Registrado na Pokédex. Show de bola. Ele tem 1750. Nossa, ele é mais forte ainda do que eu precisava. Ele é um pouquinho mais fraco. Mas tá bom. Beleza, rapaz. Olha aí. Agora vamos voltar para a nossa lista. Olha lá, rapaz. O Sakura é o meu segundo mais forte. Se tornou... Tem um Pinsir aqui que eu posso guardar ele. Vou transferir porque daí eu ganho o doce do Pinsir, né? Se eu quiser eu posso fortalecer. Onde é que eu parei aqui? Eu cheguei a mostrar o Ted de Urso. O Totodai, o Arbok. Aqui o Cyndaquil, rapaz. Será que o Cyndaquil já evolui? O Cyndaquil já evolui, rapaz. Para o Killava. Vamos fazer mais uma evolução para o Cyndaquil. O Cyndaquil não tá mistério. É só meter evolução. Cyndaquil, o Ash tinha, né? Muito tempo ele ficou com o formato Cyndaquil. Depois de uma outra temporada ele evoluiu para a Killava. E esse é uma pena o Ash não ter evoluído para a última forma. Porque o Typlosion é muito forte. Muito bacana. Beleza, temos um Killava agora. Vamos ver o poder do Killava. Vamos ver que nível que ele tá. Dos três iniciais da segunda geração, só o Totodai não evoluiu ainda. 935. Beleza, não esperava muita coisa dele. Mas tá valendo. Aqui o Eve que eu ia mostrar para vocês. Quando não tem o nome, tem esse ponto de interrogação. Porque é aleatório. Ele tem muitas formas. Então, esse Eve vai ser aleatório. Temos o Aepon. O Aepon ele evolui com 100 doces. Eu só tenho esse Aepon que eu capturei. Então, são três. O Eve é aquele que tá esperando mais doces. O Machop. Para Machoke eu preciso de 25. Ainda não tenho. O Timmoor também para evoluir eu preciso de 50. Snubble eu preciso de 50 para evoluir. Slugma também. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu possa evoluir. Mas vamos zapeando pelos nossos pokémon. A Ivysauro. Eu já capturei a Ivysauro, tá? Não deixei de evoluir para vocês. Vem também. Eu gosto de... Eu quero fazer essa transição de formas aqui nas gravações. Temos um Grimer. O Pineco eu preciso de 50. O Pidgeotto eu também já capturei o Pidgeotto. Não peguei Pidgey. Então eu preciso de 50 para ir para o Pidgeot. O Growl. Eu quero muito um Arcanine. Eu acho muito legal. E ele é bom nas batalhas também. Estamos na metade do caminho. Execute. Mais sete. Conseguimos um Executor. O Dunsparce. Tá aí. Vou até transferir ele, rapaz. Porque esse pokémon aqui... Eu não gosto dele. Além de tudo, eu acho feio. Vou conferir o que eu parei. Geodude. Geodude brota pouco aqui, rapaz. Vocês têm uma noção. O Zubat e Geodude. Que é o que a gente mais encontra no Game Boy Advance. A gente quase não acha aqui. Geodude... O Psyduck. Eu quero muito o Golduck. Eu sou fã do layout do Golduck. Squirtle. Mais dois do Simbos Squirtle. Eu consigo evoluir ali para o War Turtle. O Wabafet. O Wabafet eu achei um monte, cara. E tudo fugia. Esse aqui foi o que eu consegui pegar. Puzzle. Não tem forma. O seguinte. O Ratatá. Rapaz, olha aí. Podemos evoluir o nosso Ratatá para um Ratcatch. Que não é grandes coisas. Mas é legal de ter na Pokédex também. Não se querendo ser preconceituoso, né? Com alguns pokémons. Mas o Ratcatch é bom para te ganhar experiência nele. Quando tu está jogando principalmente o Game Boy. Tu mata ele com o tipo lutador. Tu ganha experiência muito rápido. Mas apesar que ele tem uma mordida bem poderosa. Ratcatch. Ele é um pokémon do tipo normal, né? Então é difícil, tirando o Hyper High ou um ataque lutador. Pegar alguma coisa que preste dele. Ratcatch. 895. Show de bola. Não ficou tão fraquinho. Agora vamos para o High Horn. High Horn no início, quando começou o jogo. Ele brotava muito também. Agora aparece pouco. A Chance de 50. Outra forma dela é a Blissey, né? Mas eu não tenho. Olha aí, rapaz. Podemos evoluir o Lediba. Eu não sei como é o nome da forma evoluída dele. Vamos evoluir a nossa Joaninha. Essa Joaninha acho que é da segunda geração. Mas a evolução dela eu acho que é de outra geração. Não é da segunda também. Vamos ver. Ele vira. Parece um Power Rangerzinho. O Ledian. Beleza, Ledian. Bonitinho ele, né? Olha aí, rapaz. Eu gostei. Eu não lembro se ele é da mesma geração, mas eu acho que não. Ele é inseto e voador. Quanto que ele ficou? 600? 665? Ah, tá bom. Não mudou muita coisa. Spinarak. Spinarak. Eu tenho 3. Eu preciso de 50 para evoluir ele. Monkey eu também não tenho. Olha aí, rapaz. A Chicorita. Essa... Eu já tenho uma Bayleaf. Então vamos transferir essa Chicorita. Para a gente poder ganhar o docinho dela, né? Aí. Muitos Pokémon eu vou capturando e esqueço de transferir. Temos aqui um Odish. Aqui já Pokémon os mais fraquinhos. O Odish aparece pouco. O Larvitar. Ele é... Tá possuído ainda, mas eu gostei dele possuído. O Nidoran ainda não achei mais. O Treko. Também só achei. Tem muitos que eu só achei eles. Esse Swarmish também só tem 7. Acho que de evolução. Pikachu. Esse Pikachu nem aparenta para evolução. Porque ele é de evento, né? Tem chapeazinho do Charizard. O Horse é pouco. Machop. Machop eu vou transferir esse Machop. Porque eu já trombei com o Machop aqui nessa gravação. Aí o docinho do Machop. Deixa eu ver. Temos o Tertwig. Tertwig eu acho que eu tenho poucos também. Tenho só 11. O Zubat. No Game Boy Advance. Tu tromba nele do início ao fim do jogo. Aqui eu só capturei um. Sentru. Também era da Equipe Rocket. O Hoot Hoot. Que vira o Noctal. Nidoran Fêmea. Bells Proach. Aqui a maioria só capturei. O Famp. Que vira o Don Fan. Se não me engano o Ash tem. Esse aqui o Joltik. Falta pouco para ele virar aquela aranha elétrica. É bem bacana também. O Meow. Que a evolução dele é o Persia. O Gupling. Aqui o Heldur. Que vira aquele cachorrão. Tipo o São Bernardo lá. Mas esse aqui já peguei evoluído ele também. O Monell. Litwick. Ó rapaz. Podemos evoluir nosso Candelabro. Nossa Velinha. Nem sabia que tinha pegado tanto desse aqui rapaz. Vamos fazer mais uma evolução. Ele é da geração Rubi. Se eu não me engano. Rubi Safira. Se não me falhar a memória. Ele tem mais uma outra forma. Mas com certeza vou precisar de 100. Para poder evoluir ele nessa aqui. Opa. Aí sim. É o Lampand. Será que é forte? Ele já era bem fraquinho né. Não sei se ele vai ser muito forte ou não. 300. 326. Beleza. Mas ele subiu um pouquinho na cadeia elementar né. Vamos dar uma espiada aqui. Nós temos um Lediba para transferir. Vamos transferir ele. Para ganhar mais um docinho. Eu acho que ele não sei se ele tem mais uma forma. Mas tudo bem. Esse Yana cara. Esse Yana é o pior Pokémon que tem para capturar. Ele fica dançando na tua frente. E tu erra todas as Pokébolas. Buizel. Eu gosto do Buizel. E as formas dele. O Abra. Também quero o Cadabra e o Alakazan. Kakuna. Falta 10 para evoluir para o Bedrill. Que saco. Nunca mais apareceu. Suncarn. Também. O Sunflower. Aquela florzinha do girassol. Pidove. Também tenho poucos. Machop. Mais um Machop rapaz. Eu estou pagando vale aqui. Se eu tivesse transferido os Machops aqui. Eu tinha ganho tempo e dinheiro. Vamos ver o que a gente tem mais. O Chinchar rapaz. O Chinchar também só achei um eu acho. Ele vira um Infernape. Adoro o Infernape também. O layout dele. O Thierin não tem outra fórmula. O Thierin. Sentirat. Também ele tem uma segunda fórmula. Mas eu não tenho. Petirat. Ele vira um esquilinho. Hopip também deu. Sentirat também é o. Dá para mandar de novo. O Pampur. Ele tem uma evolução. Mas eu não tenho quantidade. Eu só captura ele. Caterpie rapaz. Vamos poder conseguir ver o Caterpie do Metapod. Um grande Pokémon para batalhas. O Ash já teve Caterpie. Também Metapod. E a Butterfree. A Butterfree foi aquele capítulo imacinante. Primeiro ele troca a Butterfree por um Hatchquete. Depois dá uns episódios e ele abandona a Butterfree para ir para outro. A Butterfreezinho rosa. Que tristeza né. Beleza. O Metapod. Pokémon ideal. Que a gente tem que ter no nosso arsenal. Porque se a gente não tiver um Metapod a gente não tem uma Butterfree. A menos que capture uma Butterfree de cara né. Então não é tão essencial assim. Beleza. Metapod com 100 de poder. Temos um Shallows. Ai ficou no mesmo lugar. O Shallows que ele evolui com 50. Mas eu só capturei um. Zigzagoon. Que virou Lindone. O Sheldon também só achei ele. Poliwag. Poliwag cara. Ele vira Poliwag. Poliwag e Poliwag. Surskite também tem. Wubat. Só capturei um. Venonet. Esse aqui é... Esse Venonet é Shiny. Por isso que eu deixei. Ele é fraco pra burro. Mas eu deixei porque ele é Shiny. Deve evoluir para um Venomoth Shiny. Esse aqui é o Charmander. Eu vou deixar ele. Porque se não me engano esse aqui foi o que veio comigo. Esse aqui é a evolução. Ah ele vira o Cascun né. Esse aqui é o Swinub. Pouco também. Eu acho que é o último que eu tenho né. O meu mais fraco. Parabéns. Ele conseguiu ter 10 de poder. Show de bola. Agora vamos para a parte... Oh rapaz. Ele aqui tá brotando bicho. Vamos capturar. Agora que ele não tem mais forma né. Vamos dar uma frotinha. Eu gosto de gastar uma frotinha nos bonecos. Ele é grande rapaz. Esse Leliba. Ele é grande pra... Pra um Pokémon inseto. Ele fica muito bagulhoso. Tem uns que é dessa maníquota. Tu tem que acertar a Pokébola. É um caos. Ou ele vem muito na tua cara né. Ali está. Pegamos. Beleza. Agora vou... Esse aqui dá pra evoluir de novo. É que eu já tenho a forma. Esse aqui é o meu mais fraco. Eu vou capturar ele. Porque com certeza ele tem mais de 10 né. Tem 80. É. 10 pra 80 pelo menos já dá uma grande diferença né. É 8 vezes o poder do maior fraco. Tá. Vai fazer eu gastar 2 Pokébolas. Vai tomar banho. Come a fruta vai. Come a fruta e vai numa Great Ball. Eu vou capturar só por desencargo de consciência. Porque assim... Quanto mais eu vou capturando desses que eu tenho pouco. Pelo menos eu consigo evoluções futuramente. Ah tiozinho. Vai fazer eu gastar uma Ultra Ball contigo. Olha. Sem querer eu joguei a Ball. Cara. Eu gastei 3 Pokébolas no Pokémon de 80. É muito querer né. Fica. Fica. Fica boneco. Aí rapaz. Vai começar a me incomodar. Se tá doido. Beleza. Capturei. Ele dá o próprio docinho. Aí. Charizard tá atraindo os Pokémon aí. Tá beleza. Vamos pegar aqui. A gente tem uma missão em algum lugar feita. Aí. 10 Pokébolas. Show de bola. Quanto mais Pokébola melhor. Às vezes tem vezes que eu gasto muito Pokébola e não me dou conta. Show. Agora vamos pras batalhas. Eu não lembro se eu já tinha iniciado alguma batalha ou não. Eu devia ter visto. 3 batalhas de 5. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou finalizar essa aqui. Isso aqui eu acho que o Arthur jogou algumas. Eu também joguei algumas. Vou finalizar essas duas. Vou pra 5 direto. Isso aqui. Isso aqui já tá morto. Tá perdido. Eu vou entrar e vou sair dela. Só pra fechar as 5 batalhas. Não vou nem tentar ganhar o brinde. Porque eu quero jogar 5 seguido. Do início ao fim. Então vamos ver se a gente consegue pelo menos fazer essa funçãozinha aqui. Na hora que iniciar. Vamos ver. Vai que eu tenho uma vantagemzinha. Essa primeira partida é até bom pra dar uma desbugada. Cara, esse zig-zag. Eu não sei como é o nome desse hardscop. Ele é muito forte. Ele é Pokémon normal. Mas ele tem um ataque violento. Olha o corpo a corpo. Bom, ele era super eficaz. Vamos perder essas aqui. O ruim que é a rapidez também. Ela perde poder por causa da chuva. Isso é... É legal, mas é ruim pra mim. Eu tenho que trocar ela pro meu time. O Don Phan. Ele é ineficaz. Cara, ainda bem que essa aqui não tá valendo. Porque tá uma vergonha, rapaz. Bom, e ele tinha extrema vantagem. O Jotun. Não tem vantagem nenhuma contra o Don Phan. Eu não vou nem desviar pra poder terminar. Mas vamos dar o mérito pro cara. O time dele é bom. O time do cara é bom. Usou o Terremoto. Que é Super Ultra Mega Power Blaster. Eu não tenho nenhum voador no meu time, né? Eu quero ver agora, de repente, se eu vou botar o Wigglypuff ou o Pinsir. Beleza. Vamos finalizar aqui. Essas duas primeiras partidas aqui é só pra eu poder começar de novo. Eu vou entrar na partida. E agora, nessa aqui, eu não vou nem perder muito tempo. Porque o vídeo já tá assinando. A gente vai ficar ficando extenso, né? Só mostrando, capturando e evoluindo. Já foi um bom tempinho de vídeo. Eu quero cinco batalhas pra valer. A Dudinha é louca, rapaz. Coitada da Dudinha é louca. Eu tô nível 1 de novo, né? Que agora parece que resetou a temporada. Alguma coisa do tipo assim. Mas eu não vou nem fazer força. Vou só esperar cair o Glaceon. Eu já vou tirar ele da partida. E vou lá pra ver, rapaz. Vou fazer bem vazado esse aqui. Porque o Lapras é o Pokémon mais desgraçado que tem no Pokémon GO. Se eu tiver a chance, eu vou capturar ele. Porque o Lapras é muito bom, cara. Eu não consigo vencer um Lapras com um Pokémon só. É impossível pra mim. Até hoje eu não consegui. Beleza. Batalha até vencer, tá? Acho que agora eu consigo. Eu não sei se eu consigo resetar aqui de novo ou não. Se eu vou de novo. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu só quero dar uma olhadinha no meu arsenal Pokémon aqui. Pra ver se eu consigo melhorar o meu Pinsir. Que é a princípio aqui, ó. Esse Pinsir aqui, ele é abaixo da Rapidash. 1.200 e pouco. Vai continuar mais fraco. Vamos deixar ele um pouquinho mais forte, pelo menos. Pra não ficar tanta diferença. Ele tem... Esse corte FURIA, ele é muito fraco. E o agarramento compressor dele também é fraco. Mas ele é... Mas o especial dele é bem rápido. É três barrinhas. Então eu vou montar o time em cima dele. E vou fazer o teste. Deu certo? Deu. Vamos montar aqui o nosso time de batalha. Vamos na equipe. E vou trocar o Rapidash. Pelo Pinsir. Só pra ver se vai... Vai funfar. Ambo. Não repara, tá, pessoal? Batalha até vencer. Agora vamos ver. Se eu conseguir uma vitória, já é uma grande coisa. Aquelas duas eu perdi. Eu perdi mesmo. Perdi bem perdido. A tendência é eu não ganhar mais. Eu saí pior, hein, pessoal. Na outra gameplay, eu consegui 3x2. Aqui, se eu conseguir uma, eu tô faceiro. Tem um pessoal que tá bem forte. E eu tô bem fraco. Ó, o Carellapel. Carellapel007. Isso é nome, né? Mas tudo bem. O Gleison tá na frente. Mente bronca Gleison. Não sei contra quem é, mas vai. Joltun. Tirou. Como é que ele botou? Ah, como é que é o nome dessa... A Durant. Tá, vamos meter o especialzinho do Gleison no máximo aqui pra ver se eu consigo alguma coisa. Ótimo, tá. O ideal era um excelente, mas tudo bem. O Gleison não vai conseguir carregar dois... Ah, lá vem um ataque. O Gleison não vai carregar dois especiais, então... Apesar que ela é... Eu vou ter que segurar o Gleison porque ela é ainda melhor que o Pinsir, né? A princípio. Eu nunca lutei com o Pinsir. Vai, vai, vai... Gasta, gasta, gasta... Ah, eu queria ter tentado fazer aquela avalanche ter funcionado. Olha, ele carrega bem rápido. Ah, mas lá vem um ataque. Cara, eu não queria gastar meus dois escudos de uma vez só. Mas o Durant, com certeza, ele tem vantagem contra o Gleison. E o Pinsir, eu acho que eu consigo fazer... Nossa, já foi metade da minha vida. Ah, rapaz, esse aqui eu não conheci. Esse formato de especial... Ih, rapaz, o especial dele é muito fraco. Ah, tá bom. Ah, rapaz, eu vou conseguir fazer de novo. Ah, sério? Habilitou meu ataque? Como é que ele foi mais rápido que eu? Sacanagem. Também na top. Ele é side, o outro... O Pinsir não é muito bom. Então agora, pelo menos, eu já sei disso. Começou com a conexão estável de novo. Mardito jogo do Pokémon GO. E lá vem o ataque, cara. Cara, eu estou muito ruim. Eu preciso de um outro recurso. Está me faltando o Pokémon. O Joutel. O Joutel e o... Ah, rapaz, e o Glaceon. Tudo bem. Mas eu estou precisando de um terceiro diferenciado. Eu precisava de alguém que realmente desse um suporte. O Joutel vai levar o meu rapidinho. Ih, já fui para o sacão. Então eu vou dar uma olhada no meu time. A princípio, eu vou manter mais uma vez o Pinsir, mas vou botar ele na frente. Dependendo do Pokémon, eu acho que eu consigo de repente dar um ou dois especiais. Mas o Réa, ele é um Pokémon bem bom, que é o meu Glaceon. Já estou com uma derrota, hein, pessoal. Está feio o bagulho. Vamos voltar aqui e vamos arrumar nossa equipe. Batalha até vencer. De 112, eu só ganhei 41. Vamos editar o time. Ah, não. Aqui eu edito o nome. Ah, que debate. Botar o Pinsir para cá. Aí. Concluído. Ah, tá. Eu quero mudar a organização. Deixa eu botar o Glee Puff. Botar o Pinsir. E aqui eu boto o Réa. Aí. Isso. Então eu mudo essa configuração e começo com o meu mais fraco. Vamos para a segunda batalha. Vamos ver se a gente consegue. Até a parte da evolução estava indo tudo bem. Agora o problema é ganhar uma batalha. A primeira gameplay foi mais tranquilo. Foi apertado, mas foi mais tranquilo. Tivemos umas vitórias apertadas, mas foi. Aqui eu estou tomando uma sorra para jogar outra. Vamos ver se eu consigo pelo menos uma vitória. Eu não termino o vídeo enquanto eu não ganhar uma. Se der para jogar mais, melhor. Mas uma vitória é o mínimo que eu tenho que conseguir. Agora contra o Dan Laranja, né. Dan Orange. Vou meter o Pinsir aqui, rapaz. Eu vou mordendo. Já vai mordendo o Pinsir aí. Para a gente poder conseguir, rapaz. Não, não. Também não. Também lá no meio. Uma super eficaz no outro. Foi certo. Aí vai lá. Agarra muito com o pressão. Faz uma vez. Ah, fala sério. Ele carrega rápido, mas ele toma muito dano também. E ele já gastou o escudo, né. Ah, está bem um ataque. Ele usa ataque tipo pedra, será? Por isso que eu estou tomando tanto dano. É, eu acho que é tipo pedra esse deslizamento. Esse Lunatone, ele é psíquico e pedra. Mas está me levando, rapaz. Levou um Pokémon e meio. Vamos ver quem vai vir, quem vai vir. Vamos corral. Vai, Jonathan. Aqui eu tenho que... Vai, Jonathan. Aqui eu tenho que fazer render. Eu acho que eu ganho bônus se eu acertar um relâmpago nele, além do tipo. Porque está chovendo. Esse Carbord vai continuar tomando dano. E agora não tem mais escudo. Por mais que ele seja metal, ele ainda é voador. Beleza. Agora eu consigo meter dano nele. Lá vem o ataque. Mas eu ainda tenho meu escudinho. Desculpa aí, pessoal. Deu uma engasgadinha. Jogo sujo. Não sujo nada, rapaz. Aqui é Jonathan na veia. Aí, conseguimos uma vitória, pelo menos. Pelo menos uma vitória. Está garantido. Não vamos sair zerado. Não vai ser tão horrível quanto eu achei que ia terminar, rapaz. Ia ser uma vergonha. Eu ia ter que cortar as evoluções e dizer tchau, pessoal. Beleza. Conseguimos uma vitória, quem diria. Vamos resgatar aqui. De batalha até ganhar. Coleta as recompensas. Agora sim, vamos fazer uma melhor de cinco ali para ficar bonito. Aí, põe ele em estelar. Agora sim. Entrada válida para cinco partidos. Vamos nessa. Agora a situação é a seguinte. Cinco. As outras foi só para habilitar isso aqui. Aí de conta. Agora temos que ganhar. Valendo cinco. O AXB79. Nome codificado, hein? É bonezinho de Weave. Esse aí tem tempo de casa. Tomara que o Pinser tenha alguma vantagem. O Pinser para ter vantagem é só se fosse algum pokémon de planta ou psíquico. E mesmo assim tem que ser fraco. O ataque ele é muito fraquinho. A única vantagem é que ele carrega rápido. O problema é que não carrega tão tão rápido. A batalha parece que não está começando, rapaz. Não quer brincar comigo? Vai, batalha! Falhou. Vamos de novo. O codificado eu acho que não quis brincar. Ou trancou por causa da conexão. Vai, boneco! Vai! Eu quero ganhar mais uma, pelo menos. Ou será que não vai rolar? É, tio. Aí, ó. Par... Como é que é? Parque Isaac 133. Bonezinho do Pikachu, hein? Eu estou com a roupa padrão, né? A roupinha 0800. Aqui o ideal... Um pokémon que eu queria muito no meu time é o Lapras. O problema do Lapras é que ele é muito difícil pegar. Não tem que numa região que tem água. Ah, bagulho! Aí, agarramento compressor. Beleza. Que gaste os escudos com pinça, rapaz. Para mim é até melhor. Aí, dois agarramentos... Ah, lá vem o ataque. Tá. Bom, eu vou gastar um escudo agora para poder fazer ele gastar o próximo agora. Cara, Brave Bird, esse ataque, ele é do Capirota. Ele é muito forte. Um dos pokémon voador. Fora que ele tem muita... Ah, filha da mãe, não gastou o escudo. Não foi inteligente. Aí, vou mais um. Vou mais um. É que esse especial é muito fraco. O pinça não vai dar certo. Eu gasto... Faço eles gastarem os escudos, mas o especial... Ah, gastou o escudo. O especialzinho dele é muito fraco. Nossa. Tá bom. Já está sem escudo. Aí, ré. Lá vem o ataque. Deve ser um ataque tipo pedra ou terra. Então, eu vou ter que me defender. Azar. Agora, especial... Ah, não. É voador também, rapaz. O que vale, valeu. A vantagem é que eu tenho duas vantagens contra voador. Aqueles carmour lá não... Não vai ter muito saída, não. O avalanche. Beleza. Vou tentar pelo menos um ótimo, pô. Ah, foi bom só. Beleza. Mr. Voos. Show. Agora, acho que é só o Scarborough dele, né? Primeiro Pokémon. O metal é super eficaz contra o... O gelo. Mas acho que eu consigo mais uma avalanche. Agora, agora eu preciso pegar um... Um ótimo, pelo menos. Excelente. Agora vai. Aí, rapaz. Conseguimos vencer com margem, hein? Não gastamos os três Pokémons. Beleza. Olha, quem diria, rapaz. Foi começar... Botar o Pinsir no time, deu certo. Ele é fraquinho. Mas ele faz gastar os escudos. Isso é importante. Porque daí os fortes... Ah, quem diria uma estratégia até... Relativamente interessante se der tempo, né? Se der tempo de carregar duas vezes os escudos. Duas vezes o especial. O Pinsir acaba com o especial dos escudos do adversário. Vamos lá, Pinsir. Virou meu... Meu quebra-escudo deles. O Mundi, 1985. Deve ser quando nasceu, né? O Mundi, 1985. Agora vai. Roupinha bonita dele, rapaz. Mas eu sou... Meu personagem é bem parecido com o que eu gostaria de usar se fosse numa jornada. Uma flanelinha e um boné. Pinsir e Taurus. Putz grilo. Dois normálicos. O Pinsir acho que não vai aguentar muito não. Carrega, 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 carrega. Aí, beleza. Primeiro especial já foi. Vamos ver. Ou eu consigo dar o dano nele ou ele gasta escudo. Filho da mãe, deixou... Filho da mãe. Ele sabe que o especial vai pra cá. Caga, caga, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Aí, beleza. Mais um especialzinho. Consegui dar um dano bom nele. Aí, ótimo. Ótimo é melhor que bom. Caraca, não gastou nenhum escudo. Lá vem o ataque. Pô, eu tô com um de vida com o Pinsir, então acho que eu vou gastar ataque... Eu vou gastar escudo com o Pinsir. Ah, que triplo. Terremoto. Putz grilo. Eu vou largar o Joltem porque eu ganho... Eu devo ganhar um dano extra de... Dar chuva. Fora que já carrega o especial dele. Eu não sei contra quem é, mas deve ser alguém que tenha vantagem. Terremoto dele ia ser um problema se me acertasse. Eu fico olhando pro microfone, né? Mas a câmera é ali em cima. Ele tá com todos os escudos ainda, esse mardito. Agora ele vai começar a gastar. Ótimo. Ótimo é muito ótimo. Mas não é muito eficiente. Putz grilo. Ah, ele é dragão. Ah, ele é dragão. Não posso esquecer. Glaceon. Ele é dragão, rapaz. Você tá doido. Eu vou gastar o escudinho sim. Glaceon versus dragão tem muita vantagem. Paguei vale. Poder da terra. Aqui, poder da terra. Nada, rapaz. Pode ficar com os teus escudos aí. Super eficaz contra ela também. Usar avalanche. Ah, bagulho. Eu esqueci. Esqueci que tem essa funçãozinha do... Dos dedos. Mas agora o Flagon dele lá tá com um riscado de vida. E esse aqui também é super eficaz. Eu acho que ele é fantasma. Lá vem o ataque. Cara, o Ré foi fundamental nessa partida. Quem diria. Ele literalmente vai ganhar dos três. Ah, não. O Jouto que ganhou do Taurus. Aí, beleza. E o Flagon tem um risco de vida. Na hora que caímos, ó. Duas vitórias, rapaz. Fiquei direito. Eu tava deixando. Olha aí, rapaz. Duas vitórias seguidas. Beleza. Às vezes aparece a mensagem de você vencer. Às vezes não aparece nada. Se eu ganhar mais uma, aparece um pokémonzinho. Opa. Aí sim. Vamos ver se eu consigo aparecer alguma coisa. Cara, a estratégia do Pinsir até que tá indo. Ele é muito fraco. Mas se ele fazer gastar os escudos, já me ajuda. Bora lá, tiazinha. Ou tiozinho. Sei lá com quem vai vir. Tamo bem. Tamo bem. Mais uma vitória. Eu já tô contente. Porque daí eu me mantenho naquele 3x2 garantido. Matthew McClung. Eu sou o Retro Games BR30. Olha aí. Quem diria, né? Não me... Nada a ver, né? Vai, Pinsir. Aqui o problema é que é fazer um furo na tela. De tanto que eu fico pinicando esse bagulho. Entei. Vai tomar banho, cara. Ele tirou o Entei? Não, ele botou o Entei. Vai agarrando. Ah, eu tenho nojo de quem usa lendário. Pra quem acompanhou as gameplays... Eu não vou nem olhar porque eu sei que vou perder. Pra quem acompanhou as gameplays do Game Boy Advance. Tanto da primeira... O Red, o Green, o Gold. E também o Rubi, o Safira. E o... Rubi, Safira e o Platino. Vocês viram. Eu não gosto de usar lendário. Eu acho... Eu acho uma palhaçada. É um Pokémon assim que tu não ganha na estratégia. Eu vou deixar ele ganhar. Deixar ele ganhar não, né? Eu não tenho como vencer esse Entei nesse nível. Porque ele é muito forte. Pro meu time. Então assim, eu sou contra usar lendário no time. Ah, tu ter ele ali às vezes. Deixar no teu time. Por exemplo, se for uma troca. Só pra trocar RV. Até tudo bem. Mas eu não gosto de usá-los como arma no time, não. Não, tá 2x1, pessoal. Tenho que ganhar mais uma. Que daí eu posso ganhar mais um Pokémonzinho ali. Vai aparecer uma graminha ali. Tenho duas chances. Tenho que vencer uma, pelo menos. Torçam por mim, pessoal. Claro que não pisque nenhuma notificação de rede social agora no meio da partida, pô. Senão eu me atrapalho. Ó, o Yaxing 11x11. Yaxing 11x11. Se é a Xinguilinga, eu tô lascado, rapaz. É uma mina. Pelo menos o Avatar é uma mina, né? Vai, bonequinha. Vai, bonequinha. Vai, bonequinha. Tá, e o Pincer tá na frente. Quem será? Quem será? Contra quem? Latias. Putz, grilo. Ué, super eficaz o bagulho, Sérgio. Vai, vai. Vai, agarra. Ele demora muito pra fazer o especial. Boa. Tá bom, boa é melhor do que nada. Bloqueou, beleza. Já gastou no escuro. Não vai dar tempo de carregar outro. Caralho. Dá tempo até daria, né? Mas eu não vou gastar o especial do Pincer. Porque o especial do Pincer não é tão forte. Mas de repente o Joltel não é muito eficaz. Ele é elétrico também. Luster Punch. Vai, bagulho. Carrega de uma vez. É o meu problema com o Pokémon GO é eu carregar as coisas. Tá, já se foi os dois escudos. Eu ainda tenho meus escudos. Ah, lá vem o ataque. Beleza. Vamos dar aquela segurada. E tentar já meter um Relâmpalo. Porque só... Ó, Lachos. Não querendo puxar braço pro meu lado. Mas o Lachos também é lendário, tá, pessoal? Ele não é lendário específico de região. Mas ele é um Pokémon... Ah, o Gleison era super eficaz. Mas ele é lendário também. Pra quem acompanhou o Ash na Liga da Quarta Geração. Que era do Tinchara e companhia. Ele enfrenta um Darkrai e um Lachos na semifinal da Liga. Tipo, é impossível de ganhar. Dois Pokémons lendários muito fortes. Então a minha chance vai ser a última, rapaz. Já tá 2x2. E o Freezer é errado também a estratégia. O Lachos, ele é Pokémon do tipo dragão e voador. E eu não tinha me dado conta. Eu é dragão e psíquico. Eu devia ter usado a Réia. Mas foi erro meu. Não vamos criticar só. Eu teria chance, mas ele usou dois lendários. Porque essa estrelinha aqui também é lendária. Mas como eu disse, não adianta chorar muito. Ah, vamos lá. Tá 2x2, pessoal. Torçam por mim. Se eu vencer, brota um Pokémon aqui. Brota um Pokémon. Ah, não vou cantar. Fazer paródio com aquela música tosca. Brota um Pokémonzinho. Eu posso pegar. Ó, o TTV Get Clap Noob. Clap Noob. Rapaz, e um Mad Carp grudado nas ideias. Vai, Pinsir. Dá umas mordidas aí, rapaz. Porque é o que tem. Surviper. Cara, eu não tenho nada de vantagem contra Surviper. Vai. Mas eu vou ter que usar os especialzinhos do Pinsir pra fazer ele gastar escudo. É o que me resta. Eu não gastei meia-vida ainda. Então eu acho que eu... Ah, rapaz. Não gastou escudo. Então eu acho que eu consigo carregar mais um ainda. Tá, lá vem o ataque. Cara, eu vou deixar o especial da Surviper dar dano no Pinsir mastigado. Nossa, foi muito forte isso aqui. Cara, eu vou... Eu vou no Ré e torcer pra que ele tenha algum Pokémon que tenha desvantagem depois. Foi. O Nesser Viper foi. Take it to the matchup. Preciso de outra. Ah, vai morrer. Tá, lá vem o ataque. Agora eu vou gastar os escudos. Ele deu muito dano na Ré, porque o lutador tem vantagem contra a Gelo. Eu continuo olhando pro microfone, achando que é a câmera. Vou fazer o Relâmpalo. Fazer ele gastar o escudinho, porque com certeza ele vai bloquear. Nossa, tô muito mal no... Nas dedadas pro... Pros escudos. Lá vem o ataque. Cara, os ataques do tipo lutador são muito ignorantes. Então eu sou obrigado a gastar meu segundo escudo e fazer... Agora eu tenho que fazer ele gastar o escudinho dele também. A vantagem... É que o especial do Jouto se pegar, eu tenho um dano extra. Dá chuva. Que é legal eles botar isso no jogo também, né? Tá, esse matchup dele aqui tá me enchendo certo. Morre. Morre. Não é possível que ele carrega tão rápido. Ah, que droga. Como é que tem errado? Não é muito eficaz. Beleza. Morre, 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 morre. Ah, beleza. Já vou carcar um Relâmpago aqui, que dependendo do que vier... Vai, vai, vai. Ah, Relâmpago. Nem sei o que que é. Nem sei o que que é, mas ele não tem escudo mais. E foi ótimo. Snorlax. Putz, grilo. Ah, vou perder. Que saco. Avalanche, avanche, avanche. Ah, velhas. Vai, Avalanche. Vou dar dois especial no Snorlax, cara. Foi ótimo. Dois especiais ótimos. Ah, consegui. Ah, não, não consegui, não. Consegui sim. Consegui não, consegui sim. Ah, na última, rapaz. Com tensão, olha aí. Tem que ser com emoção, rapaz. É tudo friamente calculado. É tudo com emoção. Ah, consegui a terceira vitória. Três a dois de novo. Aquelas primeiras não valeu, né? Não valeu? Porque eu tô dizendo mais um Metagross, rapaz. Vou capturar. Eu tenho um Metagross. Vamos lá. Vamos usar uma Ultra Ball. Filho da mãe, né? Uma porrada na minha Ultra Ball. Tomara que seja de fácil captura. É o outro Metagross. Tem dois mil e pouco. Ah, não foge, né? Não vai fugir, né? É Pokémon de... Ah, ele fica dando soquinho, cara. Vai te dar, né? Ele é Pokémon de Premium? Acho que ele não foge, né? Ele não é selvagem do mato. Ele brotou aqui. Ah, meu Deus. Pessoal, brotou... Brotou uns zapzaps aqui. Espero que ele não me atrapalhe. Não me atrapalha. Malditas redes sociais. Devia ter ligado o modo avião. É verdade. Caraca, meu. Caraca, 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 caraca. Não foge, Metagross. Não dá soco. Não dá soco! Tá acabando minhas Ultra Ball? Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem, cara. Fica dentro da Pokébola, Mundiça. Não é possível, cara. Vou gastar tudo minhas Pokébolas. E ele já tá... Eu já usei a frutinha. Vou usar de novo. Beleza. Eu peguei no pulo, literalmente. Ele tava pulando com as perninhas abertas. Ah, mas com essa Pokébolinha aqui não vai dar, cara. Ó, boa. Pelo menos boa. Se não der certo, vou tentar aquelas bolinhas curvas que às vezes segura. Ah, tá complicado. Ó, bola curva. Diz a lenda que bola curva pega melhor. Vai, 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 vai. Ah, mordida. Quase ficou. Ah, vou ter que dar mais uma frutinha, sério. Vai, bagulho! Odeio quando tranca. Cara, tá acabando a Pokébola. Ah, errei o tiro. Não! 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 Não era de ligar, Mundiça! Boa e bola curva. Mulher ligando bem na hora, cara. Que sacanagem. Ah, maldição. Bola reta de novo. Ah, para de mandar coisa, mulher. Vou ter que editar o vídeo ainda por causa dessas coisas que ela tá mandando. Ah, ficou, Metagross. Beleza. 2099. Os dois são muito bons. Dá para fortalecer. Bom, conseguimos 3x2. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpa qualquer coisa aí, que a mulher ficou mandando coisas. Agradeço a atenção de todos vocês. Se quiser ser o meu amigo, o número vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço a atenção de todos vocês.